Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eles vão. Bote rapidinho. Não. Vai! Não olha. Dois stacks. Lindo, maravilhoso. A gente pega o XP no mid. Pega isso aqui, ó. Obrigado. Tá? E a gente vai pro bot porque... Nossa senhora. Quanto XP. Quanto XP. Você tá... Vocês conseguem sentir o cheiro do XP daí, né? Vocês estão sentindo? Que bom. Olha lá. XP. 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 Pera aí. Gente. O mid aqui. Gente, o mid aqui. Não pode abandonar as linhas. Alan? Ah, isso parece generoso. Tá, ele foi. Então, aí é o seguinte. A gente quer focar no dano... Ou no split push. A escolha é simples. Essa é a dúvida. Porque se a gente quiser um split push, é esse aqui. Ih, essa agora não veio. Vamos pegar esse aqui? A gente faz isso aqui, ó. A gente pega... Peguei! 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 Ih, Panda morreu. Pandao. Boa trabalho. Boa trabalho. Puta zagara, velho. Nossa, você foi pego de surpresa. No pulo do gato ali, você viu? O cara pegou atrás, assim. E no pulo do gato é muito pior. Nossa, quando você pega no pulo do gato... Mas, ó. Como a gente pegou o creep... Olha como... Nossa, ele tanca muita coisa esse creepinho, velho. É muito louco. É muito louco. A gente pega o coração aqui. A gente some, porque a Sônia tá aqui. Ah, para bem. Esses caras ficam fazendo gracinha aqui, né? Vamos colocar um super creep. Super creep. Oh, oh, é um super creep. Super creep. Danger, danger. Danger, danger. O que que eu visei? Eu visei do danger. Não vai pegar. Opa. Opa, ele. Eu vou colocar um super creep aqui, cara. Ih, fodeu. É possível que eu morra. Possível, possível. Não, não. Opa. Ah, é possível. Opa. Não pode bloquear. Ok. Beleza Tripli A Tríplice Aliança ali, ó Não, agora não vai dar não Agora eu não consigo acelerar Foi mal Foi o máximo que eu consegui Ele... Maximon Vamos ver se ele tá dando certo Bem, deu certo um pouco ajudar a tia lá em cima, mas... Não Se eu conseguir mais um... Não, beleza Não precisa ficar de olho nesse boss aí pra Sonia não fazer gracinha, né? Danger, danger, danger Stranger, danger Não, não morre, zaga Mas agora eu preciso parar de fazer isso, cara Ela precisa urgente parar de fazer isso Don't fight now Don't go Para Vala, 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 vala Eu consigo enrolar, mas o quanto eu consigo enrolar Essa é a questão Não vai dar, não vai nem passar pra isso Passa, eu dou, mas... É Porra, isso É Ele pegou o... O... O Zé, o menininho ali, ó O menininho Tem... Esvez A A Sim Nossa, o time tá tipo... Vai pra frente! Não. E... vai pra frente! Vou pegar um pelo menos. Nossa, o bot vai empurrar muito o hardcore. Aqui está a tua terra. A tua inimiga vai derrubar. A gente precisa matar a monstruosidade. O mais rápido possível. Véi... Essa nega vai morrer de novo. Não, não vai não. Nesse, vamos reduzir o... Nossa. Essa nega aqui. Nossa, vamos colocar o Super Creep ali, ó. A gente está empurrando o bot, mas eu não entendi o porquê, exatamente. Isso, a gente pega o keep e depois volta. Defende o bot ali. Defende o bot, defende o bot. Eu vou por baixo? Eu sei que eles não estão fazendo bot, mas... Defende o bot. Certo, a cursa está terminada. Eles estão em casa. A destruição. A gente precisava muito matar esse bicho, tipo muito. Ainda mais um bicho aqui, louco. Vi! Oi? Não entendi bem o que aconteceu mesmo. Eles estão batendo em quem? Vamos pegar... Esse. Eles estão no boss deles. É, eles estão indo pro boss deles. Não que isso importe muita coisa, eu acho. Não, eles não estão. Aqui! Vem, 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 vem. A vala defende o top. Eu defendo. Vem, 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 vem. Eles não estão no boss ainda. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Aqui! Aqui! É, eu não posso entrar ali. Tipo, foda-se que eles estão pegando o boss também. A gente defende se o boss é bueno. Olha lá! Ei! Eu ia fazer uma coisa no Day de Day. Aqui o tributo. Vou colocar isso aqui, assim. Se o Abatrof vai pegar, eu cancelo ele. Não, o boss não vai fazer nada não. Isso, pega isso aí, o boss não... Ah, eu vou levar aquele keep. Ele pegou mula? Não pegou. Não pode pegar na build que ele tá fazendo. Ele fica... Ah, vou curar as pessoas. O meu problema é... Será que eu consigo? Nossa, o meu cabelo. Não, mais uma bola. Tipo, se a gente levar aquele keep é mais importante do que vocês estão imaginando. Tipo, muito mais importante do que vocês estão imaginando. Ah, mas eu não posso morrer. Ah, um mais. Você pode capturar isso, é o mais importante do que vocês estão imaginando. Try, have tapa! C arche vou ficar. Ok, ok. Ease. Nossa. Nossa. Vamos ver quem gathers enough triniton to this time. Keep destruction. Fores... Fores e tutti. Deveu aqui pro top. Não vai ficar Muito tarde Aí, agora a gente tá empurrando o top e o mid Essa é a Essa é a vibe E o bot, né? Porque agora que eu vi o bot Tá tipo, hardcore Beleza, então tipo, é difícil Pro menino empurrar o top E o mid Perfeito E com o tempo só vai piorar a situação dele Uh, ó lá Puff Agora se a gente conseguir levar aquele bote, cara Nossa, o nosso jogo tá Hum Tá Care Diabo, pera Diabo não tá aqui ainda Acho que eles não vão vir, não É nosso segundo tripulho É, eles não vão vir Ok Ok O tio tá ali embaixo Tudo bem, mas eu vou empurrar o mid Isso, a gente tem que defender aquilo Exatamente, exatamente Tem que destruir essa porra Esse, qual o nome? Ah, monstruosité La monstruosité Eu assustei Cuidado Cuidado, 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 cuidado Eles estão aqui Mano, aqui tá só Ó Tá empurrando o top, tá vendo? Ah Next Should be Scratch So Careful Just like I planned A gente precisa defender o mid A gente precisa defender o mid A gente precisa defender o mid Hum A escolha é simples O seu papel é simples Ah não, não dá pra cancelar de novo. Não vou fazer nada nesse crash. Pega o curse, pega. Aposto que você não pega esse curse. E a gente vai deixar super catapulta. Aqui. Aqui, 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 aqui. Vai, faz o boss rápido, 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 rápido. Ah não, o Gord. Nossa, o boss é ridiculamente rápido. A gente faz boss... Vamos pegar o teleporte aqui, vai. Vai terminar. Não é conservativo, não. Não, mano. De disso. Perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Eu vi o core, gente. A gente só tem... Não tem por que não pegar o boss. O boss tá ali de graça pra gente pegar. E era double boss, entendeu? Aquele stall no final ali, ó. Mas você vê como aquele... Os creep empurrando... Isso que eles tinham abatur. Imagina se eles não tivessem um abatur. Se eles não tivessem um abatur, mano... Abaraço para eles. Porque constantemente fica empurrando. E... E outra coisa. A única coisa... Você não perde dano. O importante é que você não perde dano. Porque no nível 7, você pegaria normalmente o talento dele ficar mais rápido. Você casta ele mais rápido assim. Só que na realidade, o dano não aumenta. Óbvio que você acaba errando alguns tiros. Tá? Mas a questão é que você não aumenta o dano. Então você não aumenta... Você não perdendo o dano... Você consegue empurrar hardcore outras lanes. O abatur foi forçado a pegar a monstruosidade. Tá? Pra cancelar. E mesmo com a monstruosidade, ele não conseguia suportar a pressão desse creep. Porque esse creep individualmente... Praticamente ganha Towers of Doom, por exemplo. Se não tiver alguém assim. Porque ele empurra muito forte. Tipo, ele sozinho tanca toda a Creep Wave sem morrer. E ele perde tipo 50% da vida. Até um pouco mais. E... Então o que a gente fez aqui, ó. Antes de você... Agora que eu... Então... Antes de sair. O que a gente fez aqui? Então a gente pegou a quest de bater em gente. A gente pegou a redução do... Do... Dano do bicho. De custo de mana. Porque a gente tava com problema de mana. Tipo, as modas tem. Aí no nível 7 que a gente pegou isso aqui, ó. Quando a gente usa o D. O cara fica... Ele toma 75 a menos... Ele, ó. 75 de armadura. Ou seja, a pessoa toma 75% a menos de dano de tudo. É... De construção, etc. E aumenta o dano em 100%. Então você tá naquele guerreirinho que tá morrendo. E detalhe. O legal é que ele recupera a vida. Então você gasta a vida do cara. Quando ele vai morrer... Vum! Ele volta por tudo. E ele não apanha. Impressionante. Olha, foi 10 a 10. Ok. Legal. Então... É... É bem bacana isso aí. Testem isso em Towers of Doom. Eu recomendo muito vocês testarem Towers of Doom. Tá? Não achei muito louco, mas deu certo. Ok? É isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. Falou! hm... Eu...